Cara, eu queria... Tá vendo o fofão, né? Dizem que tem uma adaga dentro dele. Eu queria fazer isso ao vivo, a gente abrir ele, cara. Pô, se quiser abrir ele, vamos abrir ele. Você tem um estilete aí? Tem. Vamos abrir o fofão. Cuidado, hein? Cuidado. Tem um estilete meia bomba aqui. Não, tá bom, mas você que trabalha com ele aí. Eu tenho um maior lá. Não, mas acho que esse dá, não dá não? Só pra deixar claro, a thumb desse corte vai ser vilela versus fofão. Não, é aí, ó. A adaga misteriosa do fofão, a faca, né? O pessoal falava mesmo que ele tinha uma faca dentro, né? E aí, abre pelas costas... Ah, não sei, cara. Fica à vontade aí. Vamos fazer a cirurgia. E vamos colocar uma Coca-Cola ainda na thumb aqui. E uma melancia e um ovo. Cara, ele tá todo sujo. É, vamos mostrar, vamos mostrar, ó. Eu ganhei de uma amiga isso daqui. Isso aqui é fungo, é mofo aí. É mofo total. Não, tava jogado na casa dela. Vamos lá. Espera um pouquinho. A câmera tá pegando aí? Leva um pouco mais pra lá. Pra cá, tá. Aqui. Vamos abrir o fofão. Ai, caramba. Espera, deixa eu fazer um... Faz os stories aí. Tô esperando aqui, a cirurgia tá preparada. Vai, vai. Ó, estamos fazendo uma operação no fofão aqui, eu e o Vlad. Lendas urbanas. Lendas urbanas. Será que tem uma adaga? Cara, o que que é isso aqui dentro? Olha. É pipoca. É pipoca, cara. Olha. Continuo vendo o vídeo lá no YouTube. Ó, Vilela, vou deixar você fazer aí a busca pelo mito, que vai que tem a faca mesmo, você vai cortar o dedo aí. Cuidado aí, ó. Tô muito zicado, viu? Caralho. Você tem que tirar... Mano? Não. Jurou. Não, não. O negócio pontudo. Não. Deixa eu... Põe o dedo, põe o dedo. Pô, aqui tem. Tem, tem mesmo. Tem. O que que é isso, cara? Ah, acho que é o encaixe do braço dele, será? Eu acho que é da cabeça. É, pode ser. Mas acho que faz sentido o cara apertar aí, achar que tem uma faca mesmo, viu? Bom, o bom que dá pra costurar ele de volta aí. É. O pessoal não falava que tinha que tirar pela cabeça, assim? Tirar a cabeça de cima? Ah, é possível. Foi isso que eu vi no Google uma vez. Porque ele saia... Saia a adaga que tava na cabeça. É, você corta a cabeça e literalmente puxa. Mas a cabeça é... Ela não vai sair fácil, né? Ó, mas parece que tem uma faca aqui, hein, Vileli? Olha aqui, ó. Caralho, tem uma... Acho que não vai sair, sim. Tem uma faca, mano. Não, não tem. Tem uma faca. De jeito nenhum. Olha aqui. De jeito nenhum. Vai tomar no... Cara! Cara! Olha isso, mano! Tem uma adaga! Esse negócio é demoníaco! Olha a sua adaga, cara! Esse negócio tava em casa! Mano, dá pra ver isso daqui? Dá, dá pra ver. Vlad! Cara, tem uma adaga mesmo. Não é brincadeira não aí, ó. Lenda confirmada. Lenda confirmada, velho! Por que que tem uma adaga, cara? É, o boneco do fofão aí. Chucky, né? Versão Chucky essa daí. Será que... Ah, não é possível que tenha. Ah, mano. Tem mesmo, cara. Tem mesmo? Tira a cabeça mesmo pra mostrar. Ah, não. Não, mas não sai tão fácil. Não sai tão fácil. E outra, velho. Esse negócio tem vida. Esse negócio tá amaldiçoado. Você vai tirar a cabeça de um negócio amaldiçoado? Agora ele tá machucado um pouquinho. Ele tá machucado. Ainda ele é amigo nosso. Porque, ó, fofão. Dá pra costurar de volta. Dá pra costurar. É só passar um silver tape aí que tá novo. Mano, mano, mano. Eu comentei mesmo a faca aí dentro. Cara! Eu comecei a ver... Você sentiu? Senti? Eu achei que era o braço dele ali. É, aí eu vi a ponta e falei, não é possível, cara. Cara, eu achava que era lenda urbana mesmo. Faz quanto tempo que tá aqui na sua casa isso aí? Cara, desde que eu mudei pra cá. Será que é por isso, velho, que as coisas são como são?